Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo do MMC de 40 e 25. Esse vídeo foi uma sugestão do Diego. Qual que é o menor número natural que é um múltiplo comum a 40 e também a 25? Para responder a esta pergunta, utilizarei o algoritmo da fatoração simultânea. Ele funciona assim. Eu vou começar escrevendo o número 40. Então, eu coloco uma vírgula só para separar e escrevo em seguida o número 25. Agora, eu coloco um traço vertical da seguinte maneira. Ok. Então, eu começo a testar a divisibilidade desses números pelos primeiros números primos naturais. Recordando, os primeiros números primos naturais são 2, 3, 5, 7. Depois do 7, você pula para o 11. O 9 não é um número primo. O 9 é divisível por 3. Então, temos 2, 3, 5, 7, 11, 13. Esses aí são os primeiros números primos naturais. Mas existem infinitos números primos naturais, ok? A gente começa pelo menor deles, que é o número 2. Algum desses números que nós temos aí, o 40 ou o 25, algum deles é divisível por 2? Você vai dizer que o 40 é divisível por 2. Então, você deve escrever o 2 aqui na coluna da direita e colocar abaixo do 40 o resultado da divisão. 40 dividido por 2 dá quanto? Ah, professor, é muito fácil. 40 dividido por 2 dá 20. Então, escreva o 20 abaixo do 40. Agora, o 25 não é divisível por 2. Talvez até alguém pense assim, professor, 25 dividido por 2 dá 12,5. Só que 12,5, 12,5, a gente não aceita aqui. A gente está trabalhando com números inteiros. Então, 25 não é divisível por 2, eu apenas repito. Então, vou escrever aqui 25 de novo. Nós continuamos com o 2. Algum desses números é divisível por 2? O 20 é. Então, escrevo 2 na coluna da direita. 20 dividido por 2 dá 10. Escrevo 10 abaixo do 20. Como o 25 não é divisível por 2, eu apenas o repito. Eu vou continuar com o 2, porque o 10 é divisível por 2. Então, escrevo 2 aqui na coluna da direita. 10 dividido por 2 dá 5. O 25 não é divisível por 2, então eu apenas o repito. Fiquei, então, com os números 5 e 25. Nenhum deles é divisível por 2. O próximo número primo é o 3. Nenhum deles é divisível por 3 também. Depois do 3, o próximo número primo é o 5. Agora, eu já escrevi o 5 aqui, porque eu sei que eles são divisíveis por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 25 dividido por 5 dá 5. Escrevo bem aqui. Como nós ainda temos esse 5 aqui, continuamos com 5. O 1 não é divisível por 5, eu repito. Agora, 5 dividido por 5 dá 1. Acabou, pois no pé de cada uma das colunas da esquerda temos o número 1. Para determinar o menor múltiplo comum, a 40 e 25, agora nós devemos multiplicar esses números primos que apareceram aqui na coluna da direita. Acompanhe comigo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. E 40 vezes 5, professor, não sei quanto que dá. 40 vezes 5 dá exatamente 200. Então, deixa eu escrever bem aqui. Podemos falar que o menor múltiplo comum, a 40 e 25, é o número 200. Então, vamos anotar bem aqui. Observe que o 40 e o 25 são números tais que o menor múltiplo comum a eles dá 200. Como assim, professor? Eu vou explicar melhor. O 200 é um múltiplo do 40. O 200 é um múltiplo do 40. Ele também é um múltiplo do 25. O 200 é quantas vezes 40? É exatamente 5 vezes 40. E o 200 é quantas vezes 25? Ele é 8 vezes 25. Se você não consegue ainda determinar com o cálculo mental, basta dividir. Mas eu sei que 200 é 8 vezes 25, porque 4 vezes 25 dá 100. Então, 8 vezes 25 dá 200. E o 200 é 5 vezes 40. Então, o 200 é um múltiplo do 40. Ele é um múltiplo do 25. Mais do que isso, o 200 é o menor número natural, que é um múltiplo tanto do 25 como do 40. Se você gostou, clique em gostei. Deixe um comentário com uma carinha sorrindo se você entendeu tudo direitinho. Inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações se você quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos. Ficamos por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus